A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Obrigado. 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 Bom, a consultora de vocês é a nossa coordenadora de posicionamentos, que ele veio para que ela fizesse uma síntese do desenvolvimento do trabalho que é encarizado nesse laboratório. Então, está com um laboratório que é uma superfássica, a nova direção, a direção da medicina da Ana Augusta. Um serviço de ensaio, então, que era extremamente construído, que era o abastecimento da estima de corpo, e teve um enfoque que ele tem prevenção de doenças e condom de violência. Então, no caso, a gente tem o conjunto de laboratórios que a medicina da Ana Augusta, ele é capaz de ter condições de aluno se capacitar, analisar, ele analisa a água bruta, né? E, principalmente, o tipo de violência. Ele tem condições de saber que tipo de tratamento ele vai ser dado, né? A partir daí, a água vai sofrer o tratamento, ele vai ter extação, corra-verde-água, e ele controla todo o tratamento, né? Então, ele tem condições de analisar, né? Acompanhar todo o processo de tratamento e o controle do mandato desse tratamento para o consumo humano. Eu gostaria de convidar o nosso conselheiro Rodésio e o nosso conselheiro João Cardado para ser agradecido. Aplausos. 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 do espaço, mas ela é potencial, né? É o que acontece na prática, né, você que... Tá bom. Então, como daria o senhor, tá bom? Tudo certo. Bom, eu vou convidá-los a passar aqui pelo sol mesmo, para cortar comigo e ir para a mulher que quer, para a mulher que quer, para a mulher que quer. Bom, eu vou convidá-los. Ela queria me dar uma vez. Bom, a última sessão... Em tudo, do grande número de alunos que nós temos, e também dos servidores, todos sabem que realmente, com a assistência social nessa área odontológica, quem está o nosso representante, o doutor Telman do INSS, faz parte desse grande grupo da área social e também de saúde, sabe que há uma dificuldade grande de atendimento. Então, a escola, conhecendo, tendo conhecimento de todos esses fatos, de carência do nosso sistema de saúde, nós, a cada momento, tentamos melhorar esse trabalho na escola. Tivemos a oportunidade de construirmos esse... reformar esse ambiente, implantando aqui três gabinetes odontológicos e um gabinete médico, composto de uma sala de atendimento, de consulta, uma sala de recuperação e uma sala de curativos. E nós temos, do outro lado, três equipos, três gabinetes, um deles equipado com um sistema de raio-x. Todo um trabalho e um projeto desenvolvido pelo pessoal da nossa escola e feito apenas a contratação de serviços por uma firma prestadora de serviços, uma empresa, uma construtora. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o nosso mais antigo depírito, o doutor João. e o nosso representante da universidade, o doutor João. Aplausos 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 Eu tiraria o sangue e botaria, o suor e lágrimas.